Seja bem-vindo à resolução da segunda questão da playlist de questões sobre análise combinatória da Banco IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 2 da IBFC sobre análise combinatória, que é um tema que pode envolver princípio fundamental da contagem, aditivo e multiplicativo, arranjos, combinações e permutações. Dos 12 relatórios produzidos por Paulo em certo dia, 3 deles devem ser sorteados por André para serem revisados no dia seguinte. O total de possibilidades e escolhas desses 3 relatórios é... Então, nesse caso, a gente faz sempre da seguinte maneira. Coloca aqui o nosso pack. Permutação, arranjos e combinação. Quando que vai ser permutação? Se eu for utilizar aqui os 12 e mudar apenas a ordem, eu tenho uma permutação. Como eu não vou usar, eu vou usar apenas 3, né? Vou pegar dos 12, vou escolher 3. Então, não é uma permutação. Se a minha escolha, ela depender da ordem, vai ser um arranjo. Se ela não depende da ordem, é uma combinação. Então, não vai ser arranjo. Nós vamos ter aqui uma combinação. Combinação de N elementos tomados P a P. Agora, vem para a segunda etapa, que é colocar a equação. Vai ser N fatorial sobre P fatorial de N menos P fatorial. Aí, aqui, vamos substituir os valores de N de P. Quem quer o meu N? O meu N é 12 e o meu P aqui vai valer 3. São 12 elementos que eu vou ter aqui que tomar 3 a 3 para descobrir quantas possibilidades eu tenho de escolher 3 relatórios. Então, aqui vai ser 12, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 12 menos 3. 12 menos 3 dá 9. Agora, nós vamos trabalhar com o fatorial. Para calcular aqui os nossos fatoriais, como é que a gente vai fazer? A gente vai expandir a parte de cima até ficar com o maior do denominador. No caso, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, que é o maior valor que eu tenho com o fatorial no denominador. O que a gente faz isso? Para poder eliminar esse 9 fatorial com esse. E o 3 fatorial, vamos expandir. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Esse 1 fatorial, teoricamente, nós temos dois valores do fatorial que vai ser 1. 1 fatorial, o resultado é 1. E 0 fatorial também é 1 o resultado, mesmo que seja 0 fatorial. O foco aqui não é demonstrar esses valores, é só utilizar. Então, a gente vai substituir aqui por 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, vai ficar 6. 12 dividido por 6 dá 2, podemos substituir aqui por 2. 2 vezes 11, 22, vezes 10, 220. Então, quando a gente faz a combinação 12 e 3, o resultado é 220, que é o total de possibilidades de escolha desses três relatórios. Letra A vai ser nossa alternativa correta.